Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui naquela promoção desejo ouro card suas compras podem virar premium mas na verdade na verdade que eles ainda estão com a promoção né é do Banco do Brasil legal mas eu entrei mais aqui para desejar um feliz Natal para vocês muita felicidade que hoje vocês vivam né a ceia né de Natal de vocês com seus familiares a gente tem sofrido tanto com a pandemia né talvez por causa da vacinação as pessoas consigam se reunir hoje a família toda né porque o ano passado foi muito difícil que as pessoas não estavam vacinadas e esse ano nesse sentido tá um pouco diferente então desejo para vocês muita felicidade e muito amor para toda a família né e a gente lamenta né as pessoas que partiram e vamos em frente né que a vida tem que seguir Feliz Natal para vocês um grande abraço a todos obrigado a todos que seguem o canal e breve breve o ano tá terminando né daqui a uma semaninha o ano tá terminando hoje tem um unboxing tá o filme Godzilla vs King Kong vai ser entregue hoje e como eu posso vir a trabalhar porque eu tenho um salão de beleza e eu estou logo providenciando o meu Feliz Natal para todos os seguidores de canal um grande abraço em todos e o meu Natal é um Natal bem simples vou tomar café mais tarde e dormir só isso um grande abraço a todos que seguem o canal tchau tchau o cartão ultravioleta do nubank está viajando já está a caminho breve breve tem um unboxing tchau 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 A CIDADE NO BRASIL